E para finalizar esses três tipos de análise que eu trouxe hoje para vocês nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre análise fundamentalista. Esse tipo de análise é uma análise que não tem nada a ver com gráfico ou com volume financeiro, mas sim com contexto macro internacional. Então o analista fundamentalista está preocupado não se o gráfico está subindo ou se está caindo, mas ele está analisando como é que está o mundo, como é que está o mercado internacional, o lucro que as ações que compõem determinado mercado estão sendo divulgados, ele está analisando taxa de juros, ele está precificando se esses juros vão subir ou se vão cair no futuro, ele está analisando o cenário político, ele está analisando o cenário internacional, nacional, Ásia, Estados Unidos, Europa. Então ele está preocupado com o futuro, mas não com os gráficos. E dessa forma ele toma decisões de comprar ou vender determinado ativo, acreditando que o cenário futuro pode melhorar ou piorar. Eu vou dar um exemplo para vocês, a gente aqui no Brasil está vivendo agora um cenário eleitoral, onde dois candidatos a presidente estão disputando, um de extrema direita e um de extrema esquerda. Então a gente tem pesquisas que mostram quem pode ganhar, quem não pode. E o analista fundamentalista está estudando esses cenários, não gráficos ou volume financeiro, nada disso, para tomar uma decisão, caso algum ganhe ou outro ganhe, como que esse mercado, os mercados em si que ele vai negociar, vão corresponder a essa vitória nas eleições. Então ele vai lá e vai comprar um ativo, ou se ele está achando que o pior pode acontecer, ele vai lá e vai entrar com a posição vendida, achando que vai cair. Então esse é o tipo de análise que algumas pessoas utilizam. Não é uma análise utilizada para movimentos curtos, como day trade ou operações scalpers. É um tipo de análise mais voltada para longo prazo, para talvez semanas, meses, então operações swing trade, operações até que durem até ano. Então eu, Luiz, não sou muito esse cara de olhar fundamento para longo prazo, afinal eu sou muito day trade, operações curtas. Então o que eu gosto de fazer é olhar como é que está o cenário para o dia. Então eu vou lá no calendário econômico, no site invest.com, eu olho se tem algum indicador para ser divulgado naquele dia, entre eles o payroll, inflação, taxa de desemprego e vejo qual é a previsão dos analistas de divulgação daquele indicador. E assim eu sei que em determinado horário o mercado pode subir ou cair baseado naquele indicador. Mas a minha tomada de decisão não é pela previsão do indicador que vai ser divulgado, mas sim como que o mercado, através de gráficos, vai reagir àquela notícia para sim eu tomar uma decisão de compra ou de venda pelo gráfico. Mas claro, sabendo pela análise fundamentalista que naquele momento alguma coisa vai ser divulgada. Então basicamente é isso. Espero que tenham gostado nesse vídeo também sobre análise fundamentalista e sobre outro tipo de análise e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!